Em todas as mitologias, existe uma entidade responsável pela morte e o sofrimento eterno. O conceito da morte sendo uma entidade ou um deus existe na sociedade desde o início dos tempos. A partir do século XV, a imagem da morte começou a ser mostrada como esqueletos carregando uma foice e vestidos com uma túnica e capuz preto, com inspiração de Hades, deus grego do submundo. No Ocidente, a morte é muito associada a esta figura esquelética, enquanto no Oriente, ela é chamada de nomes como Ia Lu, Iama, Enadaio, Heiona ou Shinigami, sendo o nome mais recente para o deus da morte na mitologia japonesa. Como contos, lendas e religiões, a mitologia também tem o seu time de deuses da morte, sendo uma classificação obrigatória em cada uma das mitologias. Enquanto existem divindades da morte que possuem imagem e atitudes semelhantes ao diabo da Bíblia, existem mitologias com deuses da morte diferentes destes. No vídeo de hoje vamos te apresentar 15 entidades da morte, tendo alguns mais maléficos que outros, indo de canibais a aparentemente simpáticos. Mas antes, seja bem-vindo, dê o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada deste universo mitológico. A primeira entidade que vamos falar aqui é Hela, ou Hel, a deusa nórdica da morte. Esta deusa é filha de Loki, junto a mais dois deuses, sendo a mais simpática e humana na aparência, comparada a eles. A Eda Poética, livro de contos nórdicos, diz que Hela possuía uma aparência que se conectava mais com um corpo morto, já que ela possuía um tom de pele levemente cinza-azulado, e um rosto abatido e aparentemente sombrio. Algumas manifestações artísticas diziam que Hela possuía uma aparência feia e grotesca, o que não parece ser verdade. A Eda Poética diz que a aparência de Hela citada acima é a mesma desde a sua infância. Hela virou a deusa da morte quando foi enviada para o Reino da Morte, em um lugar longe de Midgar e Asgard como punição, e assim começou a governar os mortos. Como ela não era ameaçadora como seus irmãos, essa foi a sua punição ao invés da prisão, assim como aconteceu com seu pai e irmãos. Acredita-se que o seu reino está em Nilfheim, e é conhecido como Helheim, possuindo névoa e gelo. O segundo deus da morte dessa lista, Thanatos, era a morte em pessoa na mitologia grega, enquanto Hades era quem governava as almas do submundo. Thanatos é filho de Erebos e Nix, a escuridão e a noite, respectivamente. Ele é representado por duas figuras, um homem com olhos e cabelos prateados, e uma nuvem de prata que dizem movidas, de acordo com a lenda. Thanatos e Hades completam o trabalho um do outro no submundo, sendo o primeiro bastante encontrado em diversas histórias e mitos. Podemos encontrá-lo nas histórias do rei Midas e Sísifo. O próximo deus da morte que abordaremos é Amputi, da mitologia maia. Amputi possui uma fome insaciável de homens, e por isso ele é muito temido. Ele é o mestre de Xibalbá, o nono inferno no submundo maia, e é totalmente perigoso. Qualquer ser humano deve fugir dele. Conhecido como Ofedorento, Amputi é descrito como tendo sua coluna e costelas expostas, com partes de seu corpo estando em decomposição, com a cabeça em forma de uma coruja ou onça. E seus olhos assustadores. Esse deus da morte, de acordo com as lendas, possui sinos pendurados no pescoço e saindo pelo seu corpo. E um péssimo cheiro. Seus cabelos compridos chegam até as pernas, completando a sua aparência macabra. As pessoas faziam sacrifícios para impedir que Amputi subisse a terra em busca de suas almas. Os sacrifícios consistiam de decapitar doentes e oferecer seus corpos a ele, para que assim pudessem alimentar o deus com almas de pessoas que já estavam fadadas à morte. Um deus horripilante e terrível, não é? Ao contrário de um deus tão ruim, o próximo da lista é Osíris, o deus da morte egípcio, além de juiz dos mortos e senhor do submundo, sendo também um dos mais importantes deuses do Egito. Tendo seu nome interpretado como poderoso, Osíris é primogênito de Nut e Gebi, céu e terra. Osíris é representado com a pele preta, simbolizando a lama regenerativa e fértil do rio Nilo. As imagens de Osíris como um deus o retratam como um homem espetacular, em trajes reais e com sua coroa do Alto Egito, que carregava o seu cajado e o mangual. Por mais que Osíris seja visto como um deus bom e justo, outras representações dele são como uma figura macabra, que manda seus mensageiros aterrorizantes para levar os vivos ao reino dos mortos. A quinta divindade da lista é Tuonetar, a rainha do reino dos mortos da mitologia finlandesa. Tuonetar governa o reino dos mortos com seu marido, Tuoni. Lendas dizem que este também é o pai da rainha da morte. Por estar longe da terra, o submundo é patrulhado por um cão raivoso chamado Surma. As filhas do casal de divindades mortais, Calma e Loviatar, são senhora da morte e da dor, respectivamente. Elas ficam ao redor do rio, escoltando os mortos. Tuonetar aparenta ser simpática, pois cumprimenta seus visitantes vivos oferecendo uma bebida de boas-vindas, chamada a cerveja do esquecimento. Essa bebida contém vermes e insetos, e quem a bebe nunca poderá sair de Tuonela, o submundo finlandês. Kizernobog Conhecido também como Deus Negro, ele é a representação do mal. Fontes dizem que essa divindade é o deus do caos, da morte e azar, e ele é responsável pela miséria e tragédias. Kizernobog possui um irmão que representa o oposto de sua imagem. Assim, Belbog é um deus bom. Eles sempre entram em batalha, onde Belbog sempre ganha. Os povos eslavos acreditavam que Kizernobog governava apenas na metade do ano, e após esse período, o governo de Belbog iniciava. As lendas eslavas antigas falam sobre a briga entre os irmãos deuses. Esses confrontos deram origem aos dias e noites, assim como às estações do ano. Há uma teoria que diz que Kizernobog e Belbog são a mesma entidade, que possuem lados opostos, como o símbolo yin-yang, conhecido mundialmente como a representação do bem e do mal. Miquitecassi Huatli é o deus da morte azteca. Seu nome significa Senhor da Terra dos Mortos. Adorado por toda a Mesoamérica, este deus governou o mundo dos mortos, sendo o equivalente ao deus maia Yun Simil, o deus Tarasco Tihuime e o deus Zapoteca Kedo. Essa divindade azteca possui uma figura esquelética, possuindo manchas de sangue em seus ossos. Ele também pode estar representado com uma máscara maquiavélica de caveira, uma fantasia feita de penas de coruja, tampões de ouvido de ossos e um colar feito de olhos. Por mais que este seja um esqueleto, ele possui cabelos encaracolados pretos e olhos fortes e poderosos, podendo enxergar qualquer elemento na escuridão do seu submundo. Às vezes, essa divindade é representada vestindo roupas e um chapéu originado de cascas de árvores. Bizarro, não é mesmo? O oitavo deus da morte é Supai, da mitologia inca. Além de deus da morte, Supai também era o governante do submundo, sendo visto como um dos piores deuses. Entretanto, por mais que essa visão negativa exista, os povos incas o adoravam, pois contavam com o poder que Supai tinha em conceder favores em troca de rituais e oferendas. Os incas viam na morte um caminho para o recomeço da relação entre as almas com os deuses incas, e Supai também protegia esse caminho dos mortos. Supai era representado como um ser que parecia com demônios, pois tinha grandes chifres, cabeça de onça, dentes afiados, corpo de puma e grandes olhos perceptíveis. Essa divindade também era um metamorfo, podendo se transformar no que quisesse. Como Supai dominava o submundo ou o mundo inferior, muitos mineiros e trabalhadores subterrâneos andinos o adoram até os dias de hoje. A próxima divindade da lista é a deusa Morrigan, da mitologia celta. Seu nome significa Grande Rainha, ou também Rainha Fantasma. Sendo muito associada a guerras ou destinos que envolvam desgraças, Morrigan costuma se apresentar como um corvo, que incita os guerreiros para irem à batalha, para que vençam. Morrigan é conhecida como a divindade que encoraja os homens guerreiros a terem valentia e bravura, sendo também retratada lavando as vestes manchadas de sangue dos guerreiros, após uma vitória. Vista como a deusa da guerra e batalhas, ela também possui uma manifestação onde é considerada a deusa da soberania e terra. A décima entidade é Meng Po, da mitologia chinesa. Seu nome significa Velha Senhora Meng, sendo a senhora do esquecimento. Meng Po possui a tarefa de garantir que as almas do mundo inferior chinês, o Ji Yu, estejam prontas para reencarnar sem se lembrar do seu tempo no submundo ou de sua vida antiga. Meng Po, então, fazia um chá com ervas, chamado de chá de cinco sabores do esquecimento, causando amnésia em quem o bebia, para assim reencarnar sem nenhuma lembrança ou gatilho de vidas passadas. Após se livrar de todas as lembranças do passado, a alma renasce em um novo corpo na terra, recomeçando o seu ciclo. Massal Na mitologia Hop, Massal é o Senhor dos Mortos. Por mais que sua aparência seja esquelética, fontes dizem que ele é simpático e bem-humorado. Também sendo chamado de Homem Esqueleto, Massal possui a imagem de um herói da cultura em questão, por ter ensinado ao povo a agricultura e por ter alertado sobre todos os perigos mundanos. Já em outras lendas, Massal obtinha o papel de um deus trapaceiro, que cometia erros e perseguia mulheres. Por mais que Massal seja o Senhor dos Mortos, essas histórias desajeitadas e constrangedoras dão uma imagem mais cômica e cativante para o Homem Esqueleto do povo Hopi. Assim, ele é considerado um amigo para o povo, sendo uma entidade confiável por eles para cuidar de cada alma. Por mais que sua aparência seja esquelética e aterrorizante, ele possui roupas tribais nas cores branco, vermelho, preto e azul. A próxima entidade dessa lista não é apenas uma, mas sim vários da mesma espécie. O Ishinigami são cefadores de vidas que estão chegando ao fim. Correspondentes da mitologia japonesa, estes não podem adiantar o horário da morte nem o adiar. O Ishinigami não precisam ser temidos, pois estes apenas devem garantir que as mortes ocorram na hora destinada. Eles são comparados com os Green Reapers, cefadores populares. Mas essa igualdade não corresponde tanto. Enquanto os Reapers são aterrorizantes e dão medo, os Ishinigamis são vistos como os cefadores que facilitam o andamento certo do ciclo natural da vida. Yama Yama é uma entidade hindu da morte, sendo também o juiz que dará o destino final das almas e rei dos ancestrais. Yama é conhecido também apenas como morte. E por tomar boas decisões se baseando nas ações das pessoas, este deus é muito associado à figura de direito. Yama também se faz presente na mitologia iraniana, japonesa, chinesa e em elementos do budismo. Visto como uma figura piedosa, Yama foi o primeiro mortal a morrer desde os primórdios. Portanto, este é considerado o rei da morte. Ariman é o diabo do zoroastrismo e mitologia persa, tendo outros nomes como o senhor do caos e trevas, decepção, fonte de conflitos entre os homens e de confusão. Ariman é conhecido como um espírito sombrio e está sempre contra Arura Mazda, o deus supremo zoroastra. Na religião persa antiga, Arura Mazda, o criador do mundo e rei dos deuses, era inimigo de Ariman. Ariman possui toda a figura de perdição e mal, não tendo nada de piedoso ou simpático. Ereshikigal Por fim, a última divindade ligada à morte dessa lista é Ereshikigal, a rainha dos mortos da mitologia suméria. Essa deusa governava o submundo na Mesopotâmia, e era responsável por manter as almas no submundo e não deixar que os vivos entrassem. O submundo de Ereshikigal era conhecido como a Terra Sem Retorno. E após essa deusa virar rainha, o mundo inferior passou a ser chamado por Irkala. Lá, as almas comiam poeira e bebiam lama. A deusa do submundo morava em um palácio, em frente à entrada do mundo inferior. Estes foram as 15 entidades e deuses da morte de mitologias diferentes e famosas. Se você gostou dessa seleção, deixe o seu like e se inscreva para não perder nada desse universo mitológico. Valeu!